galera vocês querem ver quais foram as últimas miniaturas que eu comprei para minha coleção então fica comigo aí até o final do vídeo para vocês verem o que tem dentro da sacola bom antes disso eu irei compartilhar aqui com vocês as últimas miniaturas que estacionaram na collection recentemente então vem com a gente galera estamos de volta aqui com mais um vídeo aonde eu irei compartilhar aqui com vocês as novas miniaturas que estacionaram na collection bom essa miniatura aqui foi a Lorena a minha amiga que foi na loja em busca das suas miniaturas e ela acabou achando ela sabia que eu queria muito esse Aston Martin então ela acabou pegando lá para mim e garantindo ela aqui para minha collection vou deixar aquele salve aqui para Lorena muito obrigado aí pelo carinho e por sempre está nos ajudando a crescer a nossa coleção cada vez mais tá bom então nós temos aqui essa linda miniatura como vocês podem ver a miniatura está lacrada tá bom em breve a gente vai fazer fazer aquele leve corte na parte de baixo do brista como de costume para gente tirar aqui essa máquina para fora da embalagem olha como que tá linda essa miniatura ficou muito bacana mesmo né então tá aqui mais uma miniatura estacionando aí na collection nós temos aqui essa maquilari essa miniatura aqui eu peguei uma troca com a Lorena tá bom então tá aqui ó mais uma miniatura aí que eu garanti através da amizade né essa miniatura é eu fui deixando passar na loja galera sempre que eu vi ela na loja eu fui dando prioridade outras miniaturas e fui deixando passar mas aí eu decidi pegar ela com a Lorena a coleção justamente porque ela é da coleção hw exóticos né e a galera que acompanha aqui o nosso canal há muito tempo né a gente tá aqui desde 2014 no youtube então a galera que acompanha o canal sabe que eu gosto muito dessa coleção aqui né hw exóticos né então não podia deixar é de trazer essa aqui para coleção né embora a única coisa que eu não gosto desse carro aqui galera é o fato de não ter o para-brisa né não tem um para-brisa ali na frente então não acho muito legal mas é um carro bonito é um carro super bacana né só podia ter ali é o para-brisa né se eles tivessem feito ela que nem essa aqui ó mostrar aqui para vocês rapidão aqui ó essa aqui tem um para-brisa tá vendo se eles tivesse é colocado aqui o para-brisa é deste veículo tipo nesse aqui ó eu acho que ia ficar muito bacana né então tá aí aqui mais uma miniatura estacionando para coletivo agora nós temos aqui a primeira miniatura que a mel ganhou né para quem não sabe a mel é a minha filhinha melissa né que nasceu recentemente fez aí dois meses né é de vida então a Lorena presenteou a mel com essa linda miniatura né muito bacana e o engraçado galera que a primeira versão dessa miniatura aqui foi a miniatura que fez com que eu é criasse aí a amizade com a Lorena né a Lorena faltava essa miniatura na coleção dela e através aqui do canal ela viu que eu tinha duas dessas miniaturas né eu tinha pegado duas uma para mim uma minha esposa né então eu acabei trocando uma é com a Lorena e fiquei com a da minha esposa né então foi através dessa miniatura aqui que eu construí aí a amizade com a Lorena e hoje a Lorena presenteou aí a mel com essa linda miniatura olha que bacana né então tá aqui mais uma miniatura aí para coleção da melissa né muito bacana Lorena muito obrigado pelo meu presente adorei demais né e com certeza a minha filhota vai apaixonar pela miniatura tem aqui também mais um presente que eu ganhei da Lorena agradeço muito Lorena pelo carinho né mais uma vez obrigado por você ter conseguido essa miniatura para mim eu queria bastante essa miniatura aqui justamente por causa do jogo né do Call of Duty Warzone né e lá tem este veículo né para gente pilotar ele é no mapa do jogo né então queria bastante essa miniatura e eu não tenho encontrado ela na loja a Lorena acabou encontrando a dela e encontrou uma para mim né e acabou me presenteando aqui a miniatura porque ela sabe que eu gosto bastante eu queria bastante essa miniatura na coleção até por causa do jogo então tá aqui mais uma miniatura aí que estacionou na coleção galera muito bacana ficou bem legal essa aqui viu e galera tem essa última miniatura aqui que eu troquei com Marco né eu acabei pegando essa miniatura com Marco é uma miniatura também que eu vi bastante nas lojas mas eu fui deixando passar porque a gente acaba dando prioridade outros veículos né que a gente vê lá na hora a gente deixa passar mas é um carro bem legal eu gostei lembrei bastante desse carro até porque esse carro aqui lembra bastante um carro de game né daquele novo jogo que saiu aí recentemente acho que é cyberpunk né lembra bastante aquele carro do jogo né um carro criado aqui eu acredito eu e seja um carro criado pela própria Hot Wheels né então tá bem legal também esse carro carro muito legal acabei pegando aí na troca com Marco mais uma miniatura aí estacionando na coleção agora vocês estavam esperando aqui para poder ver é o que que a gente comprou né a nossa última compra galera né a galera que tá ligada aí no canal que sempre acompanha o canal viu que a gente foi na loja recentemente e a gente acabou garantindo aqui três miniaturas lá na loja eu não sei para vocês que eu iria trazer duas para casa mas acabei trazendo três tem aqui né a notinha tá ficando caro as miniaturas em cara 47 reais em 97 eu lembro que a gente comprava bastante miniaturas né dá para comprar umas quatro miniaturas ou mais né mas vamos lá vou tirar aqui a primeira miniatura da sacolinha nós temos aqui o bone shake né e tem aqui uma etiqueta para avacalhar a nossa embalagem né mas acho que não avacalha não galera acho que é só puxar aqui bem devagarzinho essa aqui ela solta tranquilo olha aqui ó essa aqui solta tranquilo galera só puxar com muita calma vou ver aqui ó puxa bem devagarzinho aqui eu acho que vai deixar um pouquinho de cola né chiquinho à toa ó até que essa etiquetinha aqui ela não é tão difícil difícil de tirar se ficar um pouquinho de cola galera você pega um algodão e pega óleo é óleo não você pega um algodão desculpa e um pouquinho de álcool em gel né aí você consegue tirar aqui o grude que fica aqui tá bom então tá aqui ó um bone shake lindo demais eu gostei bastante dessa miniatura eu achei que ficou super legal super legal e eu achei interessante aqui a pintura que eles fizeram no pneu né olha que legal galera o pneu é como se tivesse aquela faixa branca né lembra aquele pneu que o ramon né coloca no relâmpago maconho né no final ali do carros acho que carros 1 né olha que bacana que ficou né ficou bem legal gostei eu gostei bastante desse bone shake deixa aí nos comentários se vocês vão pegar eles se vocês gostam desse carro eu achei esse carro muito maneiro muito legal a lorena gosta bastante desse veículo né e galera comenta aí vocês vão pegar esses carros que eu acabei garantindo aqui na última compra olha que bacana é esse aqui depois eu tiro aqui com mais cuidado da etiqueta né é bom que vocês verem aí o preço eu acho que subiu bastante o preço deixa nos comentários aí na sua cidade tá esse preço também galera tá ficando difícil para gente comprar as miniaturas né além de não tá saindo tantas miniaturas nas lojas né a gente não tá encontrando tantas né e o preço tá ficando cada vez mais alto né olha que bacana que tá tá aí esse carro cara muito legal gostei bastante dele vai sair um novo acho que todo preto galera eu pretendo pegar mas eu gostei bastante desse aqui deixa eu tentar puxar aqui no zoom para vocês conferir de perto olha que bacana que ele ficou em ficou muito legal né olha muito bacana e logo eu fui vendo ele lá na aqui na loja já decidi trazer ele aqui para coleção né muito bacana legal né e ele é dessa série nova aqui né anos 80 né olha que bacana faz par com aquele corvette que eu mostrei para vocês recentemente aqui no canal né então tá aqui o último carro vocês não viram mas eu mostrei um vídeo né é no último vídeo aí aqui do canal mostrando miniatura direto das lojas eu mostrei para vocês esse carro aqui né então não podia deixar ele para trás né olha como que ele tá bacana cara tá bem legal esse carro e esse carro aqui deixa eu puxar no zoom aqui e esse carro aqui é me parece ser lançamento né da hot wheels e até então foi o primeiro que eu peguei para minha collection né ele lembra bastante uma ferrari né aí que legal para a gente que tá carente aí da ferrari né não tem ferrari na hot wheels esse carro lembra bastante uma ferrari né olha que bacana que tá esse carro hein cara olha que legal vou mostrar para vocês que ele lembra bastante uma ferrari cadê eu tenho aqui uma ferrari vou pegar essa ferrari aqui para a gente dar uma uma ferrari comparada só lembra né mas não é exatamente aí ó lembra um pouquinho uma ferrari né galera tá aí show de bola né muito bacana bom galera tá aí as últimas miniaturas né que eu garanti para collection eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like aqui ó bastante miniaturas que tem estacionado recentemente aí na collection né a gente tem aqui três seis sete oito miniaturas né que eu compartilhei com vocês galera mais um forte abraço fiquem com deus e até até o próximo vídeo e aí a gente tira elas fora da embalagem a gente conferir né a primeira que eu vou abrir vai ser esse aqui né e aí Tchau, tchau.